Seja bem-vindo a mais um Quiz de Eletrônica Básica. Será que você consegue acertar a todas as perguntas? Você está preparado? Vamos para a primeira pergunta. Qual é o valor aproximado da tensão de condução em um diodo de silício? Essa é para pensar. O que você acha? Não tenha pressa. Pensa bem antes de responder. Essa é a próxima pergunta. O que é um potenciômetro? Será que você sabe essa? Qual você acha que é a resposta certa? Essa é a próxima pergunta. Em qual componente eletrônico você encontraria o termo gate? Consegue acertar essa também? Essa é uma boa. Essa é a próxima pergunta. Preparado? Qual é a função de um diodo retificador? Essa é fácil. Ou será que não? Essa é a próxima pergunta. Qual desses componentes é polarizado? Ou seja, possui um lado positivo e um lado negativo? Você está confiante nessa? Respire fundo. Qual será a resposta? Essa é a próxima pergunta. Essa é a próxima pergunta. Preparado? Qual componente é utilizado para filtrar ruídos em uma fonte de alimentação? Hum... Essa é um pouquinho complicada, ou não? Essa é a próxima pergunta. O que mede a unidade de OM? E aí, está fácil ou já deu um nó na cabeça? Essa é a próxima pergunta. Qual dos seguintes materiais é comumente utilizado em resistores? Essa é a próxima pergunta. Essa é a próxima pergunta. Preparado? Qual é a unidade de medida da frequência? Até agora, está tranquilo? Vamos ver essa. Quem aí já acertou todas até agora? Essa é a próxima pergunta. Preparado? O que significa a sigla IC no contexto da eletrônica? Essa questão pegou você de surpresa? Sabe responder? Já ouviu falar disso antes? E aí, curtiu o quiz? Conta pra mim nos comentários. Quantos componentes você acertou? Se curtiu o desafio, deixa aquele like e compartilha com os amigos para ver quem é fera em eletrônica.